E aí pessoal, beleza aí? Meu Sulo HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 500 e 17 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, deixa nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal Meu Sulo HD, tamo junto, é nóis, tamo bora lá reagir às batalhas Sabe que eu sei que você não vai ter falha, vai te cumprir, vai bater bala, que você tá fluindo E se ação do Oro agora é quente, sabe que o seu rio seca, ei Sabe que eu sou navegante do Sete e o Maio, é diferente E enquanto eu voltei, estava na zona do interior, sabe que eu estava navegando no mapa da minha mente Grava demais, cara Sabe que mano, esse cara é um trabalho, sabe que mano, esse cara é um trabalho Eu sou um pilhada, é só se mandou na vinte, tipo de barco A cada bota, eu sou um solto, eu sou um monte de caminhada Quando você tá correndo no tempo, o ar encontro, o homicídio, mas eu não acho que sou nada Brabo demais, mano, tudo amassou nesse áudio Amassou, mano, tudo rima muito, mano Amassou nesse áudio, mano, rima muito, doido E bota, 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 b Foi freestyle maneiro, já que não teve ataque em outra parte, o batismo é planeiro. Então, mas sabe que eu vou cozinhar, traz meu atabate que hoje ele precisa de molixá. Ou, ouça vai te dar de um chá, pra relaxar. Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar. Mas sabe que esse cara é muito fraco, agora é um look, mas no meu forno, eu não amo o cara tá chato. Vem, eu te volto num prato, e quando eu sou rato, tiro em pau é meia quadro. É igual a exigir, exigir, sabão, porque eu queria te avisar, é pior que confusão. Vem, a gente não sai a forma do céu, mas sabe que nós somos aqui ferro na mão. Mas por isso que eu faço meu rito, eu não tenho ferro, mas eu fui aquilo, é esse o seu grito. É o grito dos desesperados, é, da alma que nunca foram cansados, daquele dos piores que nunca foram montados. E o que tem nome nas costas é o legado de um estado. O que é que é que é que é minha vida? Então, o que é que é que é que é isso, eu não sei. Do que é que é que é a sua saúde é que é a sua cidade. Eu sou um homem melhor do que os otário do an지ão de conforto. Porque é melhor do que os otário da nação, no desconforto. Ei! Mas é que é IGVACA bem-nos, é Interess? E MC com pensamento, o pequeno me estressa? Pois fala pra caralho disso, e também você não tem conteúdo, você só fala peça. Ei! Você vai levar uma peça? Nada que me pensa, eu sou a peça nesse xadrez. Enquanto os soldados estão falando pra caralho, eu sou o L Cavalo, então espera a minha vez Todos os movimentos a qualquer momento Estou matando o rap e eu sou a rainha Estou nessa, já é uma com Com calma, eu sempre dou É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu estou aonde eu estou Porque eu também trabalhei, sabe o quanto eu te escutei? Eu estive lá, na hora de evoluir, também evoluir Eu quero ver você me pegar Ei, ei Ei, ei E pra matar, ou vai morrer Eu vai morrer, ou vai matar J Care, ei Eu quero ver, eu quero ver Yo, yo, yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É como a coroa da mente, é Tipo uma armadilha, por isso eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali Elas vêm pra me ver, vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você Então, e agora me acompanhe Não vou da decorada de perder na frente da mãe E não, venha ser a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe e o HD Mudou de rota É melhor em sério, não pode crer São mais rápido que tipo, tudo tem SSD Então, se me importa um LSD Eu sou Michael Thomas ou J Fox Mais rápido que você Guru, mas não com amor Em cima do beat, eu sou maluco No pedaço melhor do que o Louis Vite Ou tipo J.D. E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap É o Icon E o beat Tipo Eicon Conno de Minas e Rimas Matando esse cara que não traz a bar Prima, mas você ainda tá no primário Otário Já passei sem muito tempo Fazendo free depois do itinerário Mas eu provo aqui o hip hop Realmente é o seu caminho Tu não é maluco no pedaço Mas foi menino malupinho Aê Mas você sabe que provis é só um sequela Mas você vê no CDB Com a cabeça na panela Mas você sabe que provis é só um sequela Você não é isso tudo Mano uma coisa tem o que te dizer rapá Você sempre pode se apresentar Mal satisfação agora Você já pode me atacar Falando do passado Que faço e agora Você tá louco Tudo tudo né Isso tudo Eu só estudi mais um pouco Panela na cabeça Tô sempre fritando ideia Mas você sabe que agora eu canto Que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Aê Você sabe que novamente eu acelero Você é tudo negativo Meu coração é baixo de zero Vai tudo dar certo Pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil Onde tudo sempre tá errado Então você tem que aprender Eu não espero Tudo do flow negativo Eu rimando te congelo Mas sabe que você foi lá Que tá narrativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva Aê Você é tudo negativo A sua voz em baixo Você espera demais Só que nunca vai achar Tudo perspectiva E você não passa de um cuzão Mas não tem ponto de vista Numa terra onde ninguém passa visão Você e a mídia Tomando fio Tá tudo certo Mas sabe parceiro nesse beat Que eu tô bem Você quer passar visão Com a lupa do canto Ficou bem? Aê Aê O aluco A mais escura Eu tô em mar O aluco Aê Aê Jamis Se fudido Não tem qualidade Vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Gun Seu meninos da vila Esse é um desfeixe Então me chame Desfavis Dominei a vila Posso mudar Eu não sou Chaves Mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot Eu sou da vila É um barril de rap Eu não sou Eu sou S na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC Você veio de ciclo Veio de rodeio E eu mudei Então pode passar MC que fala muito E quer dominar dorada O boy acaba de chifrar Por isso você é fraco Nessa batalha Dudu Então se acostuma Você fala que eu falo Nessa forma Na seletiva Eu fiz a zona Batou de frente Levou uma surra Deixa eu voltar Não tem ideia Boa Por isso Pessoal Quero ver Você quer falar de histórico? Ah que legal Na seletiva O Dudu Apanhou Se trombando mil vezes E dessa mil Uma você ganhou Tem muita coisa Pra aprender Eu te bati Em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra No PPB E também no CDB Isso aqui é o mal Dos MC que por isso Na pista Não passa de atrasado Nossa Sou melhor do estado Tomou uma surra Pela sua coroa No chão Você ficou frustrado Deixa eu voltar Que é a daquilha Essa corra Não deixa Que eu vou Seguinar Essa é a diferença Da minha Coroa pra você CH Nunca se esqueça Quem é reu E nasceu pra brilhar Pode tomar vários socos A coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz Contra o Dudu Quando você tiver Um título de lenda Se liga pra vocês O rei é pela postura Coroa Dinheiro nunca Deve no rei Tudo isso aqui Você é dinheiro Você tá cantando Rá nessa porra Meu boneco O rei é coroa Fulgur Vizorreiro É de Flamengo Eu ganhei no seu ninho A diferença De quem é babado E coroa de ouro A minha é de espinho Não você não tá entendendo O seu boneco É a tinta vermelho Jamais será o boneco Flamengo Ai 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 Então pera Que eu vou te lembrar Quando os monstros Abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapá Pior que você quer falar Dinavita É melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxi Seu mar de hype Tá tipo o Rio Doce E os MC do seu lado Estão te perguntando Peixe morre pela boca Vacilão pelo nariz Sininho tocou sino Dudu fujiu por um triz Mas sabe Que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino Mano só que se é cuzão Sininho da imortalidade Eu virei o saltidão Isso que cê não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap Eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na rua da lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça Com os amigos Eu sou o trapza Eu mando umas rimas E tá ligado mano Que isso não é o Dimas Só que na batalha Eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada Aqui no canal do Dimas Não é forjada Os amigos chamam Quem é que se lembra Do Gael passando vergonha Na rua da lama Se achando estourando Igual Coquitel Molotov Sabe na batalha mano Eu vou ter que te explicar A nossa diferença mano Que essa aqui é a batida Né Coquitel Molotov De fogo seus padrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança Do meu kit Eu uso rai De brinde Eu bebo com o beat Eu sou Minha mãe me deu a parede Eu virei todo o balão Porra que isso aí Quem tere kit Você só bebe escola E no fundo Eu vou ocupar com beat É meio complicado mano Essa aqui é a plateia Então fira com seu beat Que eu preocupo com a minha ideia Então rapaz Acho que foi a reação Das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Obrigado pelos 517 mil inscritos De sumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Deixe nos comentários Top 5, Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Eu sou o HD Tamo junto É nóis Falou